Vamos até a cidade de Ilha Grande, porque por lá um homem foi morto com pelo menos 12 tiros, lá em Ilha Grande, no litoral do estado. Vamos chamar então o Darival Júnior, né, pra saber trazer mais detalhes pra gente, nosso correspondente, o Darival. Vamos colocar aqui o Darival na tela. Bom dia, Darival. Conta pra gente sobre esse acontecimento, esse crime. Bom dia, Aline. Bom dia pra todo mundo que acompanha a gente aqui no Notícia. Você e a gente iniciando essa semana, desejando a você muitas felicidades e saúde nessa data especial do seu aniversário. Mas vamos só relembrar aqui, recapitular o que aconteceu durante a semana inteira. Homicídios, muitos homicídios, num total de seis aqui na região da Grande Parnaíba, só durante essa semana que se passou, viu, Aline? E mais as outras tentativas de homicídios, de pessoas que não vieram ao óbito. Esse caso aconteceu no último sábado, por volta de meio-dia, na cidade de Ilha Grande, do Piauí. Francisco Nazian Ribeiro Araújo, um homem de 47 anos de idade, lá em Ilha Grande. Tudo aconteceu, algumas pessoas que testemunharam esse caso, disseram que um homem se aproximou do Francisco Nazian. Eles começaram a conversar, da começa, aconteceu uma discussão. E dessa discussão, eles vieram às vias de fato. E durante essa briga, foram ouvidos 12 tiros. Esses disparos atingiram a região do Tórax, a cabeça e o crânio do Nazian. Foram 12 tiros. Ele caiu no local, Aline, na Avenida Martins Ribeiro, que é aquela principal avenida ali de Ilha Grande. Já caiu morto, sem vida, bem à frente da residência da mãe dele. E uma última informação. Até o momento, ainda não foi identificada essa pessoa, mas há câmeras de segurança, há comércios ali na região, onde agora irão ajudar a polícia a trabalhar nessa linha de investigação para tentar identificar essa pessoa que realizou esses disparos. Ele era o Nazian, Aline, essa pessoa, esse rapaz que morreu de 47 anos, era motorista lá no município de Ilha Grande. É com você.